Sinta Tartaruga! Encontrei você! Vamos pegar! Quem são vocês, Tartarugas? Veja! Eu vou salvar os irmãos! Eu vou dar minhas irmãs! Eu vou derrotar todas vocês! Não adianta nem olhar como vai pegar essa cara! Primeira vez eu vou ter... Eu tô fraco! Eu vou te pegar também! Você não pode ir com a gente! Acredito que eu vou perder pra ele! Eu não tenho mais forças! Santa Tartaruga! Aniquilamos com ele! Será que ele vai levantar? Não consegue! Eu não tenho mais forças! Sinta Tartaruga! Aniquilamos com ele! Amém! Muito bom!